Olha só os porquinhos coloridos, ó, ó, quantos meses tem esses porquinhos? Aí ele tá com 30 dias. 30 dias só, olha lá, os dois brincando, ó, quase 30, olha só os dois brincando, que gracinha, olha ali, eles tem nome, o senhor deu nome a eles? Vamos ver se a gente vê o porquinho com pierce, ó lá, o porco com pierce, ó, os meninos estavam rindo, olha que gracinha, ó, pierce, que lindo, são porcos, são criações do assentamento Alga Benário, da propriedade da senhora Pirna e do seu Will. Oi, meu bem, você quer falar? Fala. Olha lá, confusão. O que que tá aprontando ali? Oi? Olha lá, ele não quer deixar o outro subir, olha. Olha, briga. Gente, olha a briga lá, ele quer ficar em cima, o outro não quer deixar, não, Pirna. Aqui também, ó. Ou é grosso? Ih, cadê o pierce bonitinho? É, imagina o parlin? Mali, você deve dar, olha. Tá? 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 Nhur, tá? Tchau, tchau.